Rapaziada, tá rolando um boato de que... A Priscila Alcântara, ela muito provavelmente, sem dúvidas alguma, tá aumentando com o número de ateus aqui no nosso país. A Priscila, ex-bondinho de companhia, que andava com o Yudi, que sempre foi conhecida por ser cantora gospel e que de repente se desvirtuou, aparentemente agora ela tá de fato diminuindo com a capacidade do cristianismo, vocês vão entender o porquê. Fizeram uma thread aqui, Prinático Web, chamaram o seguinte, fez que a Priscila incomodou a igreja. Nossa, pra ela ser taxada de satanista agora, é dois palitos, velho. Vamos ver o que ela fez pra incomodar a igreja. Priscila foi criticada por cristãos após postar a sua primeira tatuagem e o significado, a qual muitos aprovaram como serva de Deus, porque, segundo a Bíblia, Deus condena fazer tatuagem. Eu vou deixar a minha marca para que todos saibam que eu estava aqui. Essa tradução da minha tatu tem um significado importante para mim. Tatuagem não muda a devoção nem caráter de ninguém. Feliz, hashtag feliz, hashtag abençoada. Olha só, incomodou bastante aqui a igreja, não tem como. Vamos ver o próximo ato dela de blasfêmia aqui, de satanismo. Priscila foi muito criticada ao ir ao festival Lollapalooza. Olha só. Não é lugar de gente bem mesmo, não, velho. Tu foi, né? Eu fui, eu fui, eu fui. Internautas falam que, como crente, ela estava sentada na roda dos escarnecedores e estava influenciando os jovens a ir ao mundo. Olha aí, ela lá no Lollapalooza. E imagina que, desde essa época, ela já queria deixar de ser crente, mas ela tinha uma base muito forte lá de crente. É verdade, cara. E pensa, ela cresceu muito público e também cantava, gospel e tal, mas era nítido que em algum momento ela ia deixar, porque ela não estava muito confortável em não poder fazer nada, né? Porque o público dela não é esses crentes da atualidade aí que é mais liberal e tal, né? Ela pegou os crentes lá do Bom Dia Companhia, depois foi fomentando e crescendo, e é uma galera mais assembleia e tal, né, cara? Priscila foi criticada por relacionar a Bíblia com o livro Crônicas de Nárnia. Não, mas aí é demais mesmo. Aí tá tirado. Aí é foda. A cantora chegou a dizer que Deus tinha coisas profundas pra revelar a ela lendo Nárnia. Ai, ai. O avivamento não depende do Espírito Santo vir sobre nós, porque ele já está em nós. Mas depende de nós entendermos aqui que ele quer fazer entre nós. Aqui ela tá tentando dar um jeito de se desvirtuar sem sair. Falando, ó galera, tô vendo, tô sentindo Jesus e tô vendo Jesus aqui em Nárnia. Vendo a Crônica de Nárnia, não preciso mais ler a Bíblia. Posso ler outros livros. Obrigado. O pastor Eliseu Rodrigo se pronunciou em uma igreja a respeito de Priscila por ela relacionar a Bíblia com o livro Crônicas de Nárnia. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, isso deve ter ficado muito puto. Vamos ver. E já deu pra ver no tomzinho de voz aqui. Você já vai dar pelo tom de voz que é aqueles pastores que é xarope, ó. Não precisa mais, né? Vamos ver. Porque agora a moda é criticar teólogo. Nem sabe o que é teologia que é criticar teólogo. Esse aí só prega teologia. Pregador vai pregar o que, rapaz? Crônicas de Nárnia. Que essa menina tem que se converter. O que edifica a vida do Cris não é Crônicas de Nárnia. Não é história de jipi. É a palavra de Deus. Não dá medo isso. Parece meio dark, né? Não é algo feliz assim, né? Sei lá, não me parece um ambiente. É, cara. Sei lá, por isso que eu gosto de... Aí é cada um, cada um, né, cara? Mas na igreja católica lá a gente só senta, levanta e bate palma. É só chato. É. Medioso. Tá nervoso, pastor Tom? A palavra tá liberada pra todo mundo que quiser meditar. A palavra tá liberada pra todo mundo que quiser meditar. Não, mas os espetáculos é foda, né? Os caras... Eles têm a dominância do palmo. Aí vem esses crentes mordidos! É um grande sonho meu saber imitar pastor assim, gritar. Às vezes eu tô tomando banho, aí eu fico imaginando que eu tô num culto pregando, tá ligado? Aí eu fico... Amém, irmão! É muito da hora, só que eu não consigo, cara. É muito difícil. Sabe o que eu queria? Eu queria algum tipo de... Tipo, tem simulador de empresa. Eu queria ter um simulador de igreja. Que eu começo com a minha igreja bem pequenininha e vou crescendo e ver uma muito foda, tá ligado? Cara, olha o genial, meu Deus. Eu jogaria muito, velho. Eu também, velho. Imagina aumentar a porcentagem do dízimo pra 11%. Sim, sim. Aí tem uma rebelião na igreja. É, criar eventos pra poder pedir dinheiro, tá ligado? Não, manda bem aqui o pastor. Apesar de eu achar bobo, né? Mas manda bem. O pastor Marcos Feliciano criticou a atriz Bruna Marquezine por não ser evangélica fazendo uma viagem missionária na Angola ao lado de Priscila. Pô, mas aí... Não, não vai ajudar. Não vai ajudar como missionária aqui da nossa igreja porque você não é evangélica. Não vai ajudar as pessoas da Angola. Não queremos, porque tem que se converter. A cantora rebateu falando. Ela está cumprindo o ID. Melhor que muita gente, pastor. É, cara, quem viu o meu vídeo, pastores de ostentação, viu? O ID que estava fazendo um dos pastores lá na França. Enquanto estava lá na França, de mãozinha dada, só caminhando, falando... Não, aqui a gente já está fazendo essa pregação só passeando por Paris. Mas vamos ver aqui o que o Marcos Feliciano falou pra moça. Qual sua opinião? Bruna Marquezine faz viagem missionária para Angola. Minha opinião é que a gente tem que se preocupar com as questões sociais da gente enquanto sociedade e não em abrir enquete sobre a vida pessoal da Bruna Marquezine. Pois é. Ridícula essa postagem. Não é muito ridícula. Não faz o menor sentido, velho. Que, aliás, está cumprindo o ID. Melhor que muita gente, pastor. A paz. Eu poderia ser deselegante com você... Tá dando pra ler o resto, não. Vou não botar o resto aqui. Priscila é criticada ao cantar Tempo de Alegria, de Ivete Sangalo, em evento gospel. Nossa, mas daí dá pra entender ela sair da igreja também, né? O pessoal reclama de tudo. Mas também, dá pra entender também, né? Ela tá na igreja, aí ela vai e toca Ivete Sangalo. Aí vai virar balbúrdia, né? Mas com uma mensagem bacana também, velho. Alegria. Sei lá. Que tipo de alegria? É a alegria da devoção ou a alegria do mundo? Né? É isso. A alegria de eu estar na presença de Deus. Alegria. Seria da hora, só do nada, que eu não tasse um lepo-lepo. Aí seria foda. Aí, aí é diferente, né, cara? Em sua live Karaokê da Pri, Priscila cantou várias músicas fora do segmento gospel, a qual muitos cristãos ficaram indiquinados com a atitude da cantora. Nossa, que... Ai, ai. Ai, ai. Carinho, será sempre um espinho dentro do meu coração. Oh, Ana, Julia. Que delícia. Ela tá cantando do jeito gospel ainda. Sim, sim. É uma música do Los Hermanos. Dias depois de sua live, Priscila, diante de suas críticas realizadas por alguns evangélicos que discriminaram a sua atitude, fez um pequeno desabafo. Nossa, isso aqui faltou umas assentas aqui, velho. Oi, queria pedir com todo amor do mundo aos meus irmãos de fé que pudessem deixar o assunto música secular x gospel para depois que questões prioritárias como a pandemia, fome, desemprego, educação, preconceito, falta de amor, corrupção, justiça, etc. fossem resolvidas. Valeu. Hum, beleza. O pastor Silas Malafaia... Caralho, o pessoal encheu o saco dela mesmo, velho. O pastor Silas Malafaia, que mais fala dos olhos do que prega a palavra de Deus, se pronunciou publicamente detonando a Priscila. Embora não tenha falado o nome dela, mas foi apontado que as palavras foram diretas para a cantora. Vamos ver aqui. Do santo com o profano. Hã? E aí eu vou entrar logo direto e vou te mostrar na Bíblia. Eu vim que nem entender. Como é que um cantor da música gospel, que ganha dinheiro com o povo de Deus, hã? Como é que pode introduzir música de profano? Música de gente que fez até trabalho na Macumba para ter sucesso. Eita. Incitando, ensinando os nossos jovens à mistura. E essa gente vive do povo de Deus. Já entendi. Priscila foi criticada ao dizer que aprova o Dia do Orgulho LGBTQIAPR+. Que tem que ser comemorado. Que cristão devia levantar a voz contra a homofobia porque é algo que mata a gente. Que cristão deveria proteger a dignidade e a justiça de todo e qualquer indivíduo. Concordo, concordo com a moça aqui nessa opinião dela. Vamos ver aqui. Eu considero muito a importância e eu dou todo o meu respeito, assim, principalmente por... Mas aqui, né, a obra tá falando óbvio. Vamos ver aqui mais. Priscila falou que tinha visto o vídeo de uma mulher homofóbica falando que era uma serva de Deus. Isso tá mais para a serva do diabo, diz Priscila. Mesmo Priscila falando desse vídeo, a cantora foi muito criticada pela igreja, que não concordaram com a opinião dela. Cadê essa muita gente também, né? Eu acho que um pior que crente é chato. Ah, é. Foda que, tipo assim, os crentes também não tem Twitter, né? Ninguém vai ver uma hashtag cancelando ela. É, sim. Exatamente, vai lá no Insta, né, Face, esses lugares. Priscila foi criticada ao defender o aborto de uma criança de 10 anos que foi expulada pelo tio. Foi criticada. A notícia do estúdio causou grande repercussão com várias manifestações, principalmente pelos evangélicos protestando contra o aborto realizado de forma legal com a menina. Foda, hein? Após a repercussão e dividir opiniões, o pastor Sila Malafaia atacou a cantora pela posição favorável ao aborto, escrevendo as seguintes palavras. Priscila Alcântara! A falta de conhecimento destrói. Não dá para amar o mundo e a Deus. Você não tem conhecimento nenhum sobre o que é aborto e a nível das leis, ciências e da palavra de Deus. Você é uma péssima influência no mundo evangélico. O que você falou é um absurdo. Priscila decepcionou os evangélicos com uma simples pergunta. Pronto. A comunidade cristã ficou surpreendida que Priscila era fã da série Lucifer e, de repente, o deputado Nicolás Ferreira respondeu falando Terminei, Lucifer. O que mais me indicam? Ai, o Nicolás Ferreira. Oração e jejum. Cara, mas aí ela está pedindo também, né? Vamos ser sinceros. Aí ela já estava pedindo, né? Eu acho que ela estava querendo... Eu vou provocar o máximo de evangélico possível aqui, que aí já não sobe mais nenhum quando eu quiser trocar de profissão. Profissão não, é gênero, né? Nicolás Ferreira explicou sobre a polêmica envolvendo Priscila. Ele vem na internet e fala... Olha ele novinho aqui. O cara vira político e dá uma envelhecida, né? Ela chegou e postou assim no Twitter. Terminei de ver a série Lucifer. O que recomendam? Aí eu comentei. Oração e jejum. É o seguinte, dentro da igreja, cara, tem uma guerra muito grande no seguinte sentido. E assim, e o pessoal está tudo assim, ai, pode vir na igreja como você está e fique do jeito que você quiser. E o evangelho não diz isso. O evangelho, olha, venha, né? Você vai arrepender e deixar seu pecado. Já entendi, já entendi. Ela foi bastante criticada, né? A Priscila foi muito criticada por ser suas novas tatuagens na perna. A cantora se presenteou com o desenho de um cavalo inspirado em um livro. Sobre vários cristãos desaprovando por ela ter uma tatuagem. E ela fez a tatuagem, criticaram a tatuagem dela. A maior polêmica de toda a carreira aconteceu no ano de 2021, em qual Priscila anunciou sua saída de vez do gospel, se tornaram, então, uma cantora pop. Como se ninguém já imaginasse. Depois de tudo isso aqui... Pelo que eu estou vendo aí, a culpa é dos próprios clientes, né, cara? O maluco, qualquer coisa, era criticando a moça. Era um vídeo de apresentação dela. Já faz um tempo que minha estrada me traz até aqui. Que eu busco uma maneira diferente de expressar minha voz como artista. Que eu quero falar com gente. Que eu quero falar com todos. Mas primeiro era importante falar com ele. Deus? Não, com ele eu já falei isso, tudo certo. É com ele que eu precisava falar agora. Meio malu gavassa, né? A gente já conversou três vezes, na verdade. Eu ofereci essa aprendiz do pop ao mainstream. E não é que deu certo? É, chegou a hora de dar esse passo. O primeiro de um novo caminho. Nem melhor, nem pior. Diferente. E é aqui onde eu finalmente me sinto... Livre. Você tá pronta, meu car... Livre? Na verdade, a gente nunca sabe quando tá pronta. E só tem um jeito de descobrir. Fazendo. Acho legal. Priscila foi atacada por cristãos após falarem sobre a cantora gospel. Bruna Carla. Sobre a polêmica dela ter tido que nunca cantaria em um casamento gay. Priscila, então, em um podcast, falou a respeito da cantora. Podre. Deu opinião óbvia. Priscila vira alvo de críticas da comunidade cristão. Dançaram uma música cria de Ivete. De Ivete Sangueva. Mas ela já não é mais evangélica. Aí vai cuidar da vida de quem é evangélica. Agora que ela já não é mais crente, já deu de encher o saco dela. Aí já é uma pessoa que não tem mais nenhum tipo de comprometimento com a rapaziada. Priscila é detonada por cristãos após cantarem a música Sentadona de Luísa Souza. Aqui não importa quem cantasse, os crentes ia reclamar. O deputado Lucas Ferreira foi os que atacou Priscila. após ela ter cantado Sentadona. Ele chegou a falar que ela estava agora servindo ao diabo. Nossa. E ele recebeu no zap. É verdade. Fala que essa é sentimento, mas quando senta, apaixona. E o que eu fico estressado, não é nem que a Bicel Alcântara estava fazendo isso. Porque isso eu já sabia que ela estava caminhando para esse lado. O que eu fico impressionado é com a reação dos cristãos, que parecem que estão num berçário, né, gospel, que simplesmente não vê que essa lábia ideológica, que há muito tempo ela já tenta colocar aí em vários adolescentes, crianças e jovens. Caralho, não consigo parar de olhar. Preciso ser mostrado assim, mais claro. Tem um peixe na mão ali atrás. É sim. Eu preciso falar, nossa, é verdade, hein. O Nicolas e vários outros pastores tinham razão. Como assim? É nesse... Ai tá, já entendi. De novo! Priscila foi atacada por Chris Sampson e foi convidada para cantar em uma igreja. Internautas falaram que ela estava zombando de Deus e que não era mais uma adoradora. Priscila chegou a cantar a música Sobrevivi Sobrevivi o seu feat com Gloria Groove sem tirar a voz da Greg Queen. Gente, achei que nunca mais uma igreja me chamava para cantar. Gratidão eterna, viu? Achei que ia demorar. Ainda falaram que eu podia cantar minhas boicinhas. Eu vou cantar boicinha aqui, gente. A igreja é para a Fentex, né? Priscila foi atacada por um cristão... Meu Deus, não aguento mais atacar essa moça aqui. Já deu. Priscila foi atacada por um cristão por estar cantando do Carnaval de Salvador ao lado da cantora Ivete Sangalo. Mas ela não tem nenhuma satisfação a dar para a rapaziada. Priscila chocou a comunidade evangélica com seu novo visual para a sua nova era. A Carol tirou até o sobrenome Alcântra... Ela fazendo de tudo para o pessoal esquecer ela. Galera, vou para o pop. Puts, não me esqueceram. O que eu vou ter que fazer agora? Vou tirar o Alcântra da porra do meu nome. Aí, é só Priscila. Ai, 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 como é que está agora? Resumindo, até hoje os crentes se mordem de hoje por ela não serem mais cantora gospel e fazem de tudo para querer cancelar a diva. Nossa, foi sofrido aqui assistir e ver esse atletico. Mas a gente viu tudo e mudou nada na minha vida. Não sei por que eu vi isso aqui. Estou tendo uma crise existencial pós-conteúdo aqui. Por que a gente viu isso, Francisco? Qual foi o sentido? Eu não sei. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Quando que essa porra virou fonte? Alguém me explica que ele não é formado, muito menos jornalista. Pagando muito ibope com a famosa, o novo Léo Dias. E quando o negócio pega piso, vê se ele noticia. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista News, porra.